Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o França, rapaziada, é o seguinte, estou de volta com mais um vídeo pra vocês de Breach Brave Souls, tá? No nosso canal Defensor das Almas. E estamos aqui pra comentar com vocês, então, sobre esse vídeo aqui, tá? Versão de Ano Novo. E falar pra vocês como é que funciona o personagem, lembrando que eu coloquei ele T20, né? No caso, o slot 20, 20 e 20. Pra mostrar pra galera como é que ele se sai, então, na Play, né, rapaziada? Na moralzinha. Então, sem muitas delongas, vamos entrar pra ver o nosso personagem aqui. Primeiramente, eu vou entrar direto no álbum, tá? Pra gente ver como que ele funciona, no caso, dos status base. E pra depois a gente falar, então, ele na Gameplay Live. Lembrando que eu já fiz a Gameplay Live pra galera ver como é que ele funciona, tá? Então, vamos entrar aqui na parte de álbum, né? Obviamente, é o último bando que sai o E. Ele, Hand e a Rook. Eu só não consegui pegar a Rook, em breve eu faço, então, no caso, a Play também do Hand pra vocês dar uma testa... É, no caso, dar... Digamos que uma olhada, né, pra como é que tá funcionando o personagem, então, na prática, né? Na prática. Então, vamos entrar no nosso mestre aqui, né? Ichigo Usada. Beleza, o cara, fiquei feliz de ter tirado ele, rapaziada. Mais um Ichigo pra nós, então, né? Bom que já fica garantido na conta, né? Então, primeiramente, como é que é o personagem aqui? A filiação Soul Reaper, tá? E, no caso, ele tem o Killer de Soul Reaper também. Então, o Killer aqui é bem interessante nessa parte. Ele é focado em SP, né? 847. Lembrando que ele é da cor azul aqui. Ele é Speed. E... De Soul Trite, ele tem um Sairzinho 12 padrãozinho aqui, que é justamente pra baixar o tempo de carga das skills em 12%, tá? As skills dele aí. E, se ele for usado como Link, serve também pra galera que ele for usado, então, como Link pra ser o personagem principal, entendeu? E, olhando aqui, então, na parte de lista, né, rapaziada? É o seguinte. A gente vê que os ataques dele são melee e tal, né? No caso, é o personagem que ataca de perto. Todos os ataques dele aqui causam weaken, né? No caso, é a podridão. E, também, a Soul Bomb dele aqui vai dar um revive automático pra galera, entendeu? Então, no caso, depois que ele lançou o Bomb, se alguém chegar a morrer, vai revivendo na mesma hora ali, por causa desse revive que ele, no caso, ajuda a galera do time, entendeu? Então, é isso que é meia mais pra ele. E o que que ele tem de skill inata, né, rapaziada? Na hora que você pega ele, já vem com essa skill aqui, que é justamente 20% de stamina recovery, né? Que é a recuperação de stamina e de vida. Conforme você vai passando as quests, no caso, os andares da quest ali, beleza? Você vai recuperar 20% e também vai recuperar a vida do time que tinha junto com você, beleza? Ele tem o Marauder também, que é isso que é bem interessante o personagem, porque é um guardia break, né, que você não precisa estar usando, digamos que, uma strong pra estar quebrando a guardia de inimigo, que você vai conseguir fazer a boa nessa parte, sem precisar quebrar a guardia, e mais, digamos que, a anulação de resistência melee, se você for jogar uma fase que tem a resistência melee, justamente no que ele é focado, então não vai passar por nessa parte, ele vai conseguir bater normalmente, tá? Ele bate tanto o range quanto o melee nessa parte, então. Fora, também, que ele tem uma resistência aqui a congelamento, né? Ele não toma congelamento aí, porque ele tem resistência de 100%. E esse skill dele aqui, como é que funciona, então? Ele tem um berserk de 40%, né? Que aumenta o dano do strong dele ali. Lembrando que o personagem é focado em strong, tá? Você pode ver que o SP dele aqui, ó, é o 847, é maior do que o ataque, então o personagem é focado em SP, então nessa parte vai ser bem interessante esses 40% de berserk a mais do que pra ele, né? Ele tem um devastência de 40%, que é justamente pra aumentar o dano, no caso da soulbomb dele, né? Que é justamente a ultimate aí, com 40% a mais. O saiozinho do outro que eu mostrei pra vocês, o soltrite ali também, que serve como link também, e ele também vai tá dropando o pot, né, galera? No caso o pot é um vermelho a mais aí, no caso o mais 5, então pra galera que não tiver nenhum personagem pra farmar pot ou faz lotar personagem, no caso o vermelho, né? Personagem azul que farma com o pot vermelho, ele vai conseguir fazer a boa nessa parte também, beleza? Fora também que ele é um farminhas pra drops também, né? Serve pra colocar o personagem de 200, pra fazer T15, T20, então nessa parte aí ele vai conseguir fazer a boa. Isso daqui é muito interessante pra epic hide, né? Porque é um personagem que ele farma tanto o pot quanto o drop ao mesmo tempo, então cara, epic hide, várias epic hide pra frente e mesmo que ele não for bônus, que essa Toshiri tá bônus, as da frente ele vai ser muito interessante de estar utilizando também, tá? Aí tem frente mais um aqui também pra duplicar o hit das Strong, né? Que é justamente, por ser focado em Storm mais uma vez, né? Esse aqui eu duplico o hit das Strong e tal, ele vai usar mais dano. Ele tem 5 segundos a mais de debilitate, né? Justamente quando ele acerta o ícone e liga a podridão, vai durar 5 segundos a mais. Esse esquema que eu já falei pra vocês, né? Na verdade, o que esquece, que é outro esquema, é justamente aumentar as Strong da galera que tiver nenhum time que ele, que foi Speed, beleza? Ah, que não fala nada de filiação. Então ele vai tá se buffando com esse esquema aqui, no caso 20% a mais de dano as Strong, tá? Que ele é focado mais uma vez. E pra qualquer aliado que tiver junto com ele também, que foi Speed, no caso ele vai dar 20% a mais de dano as Strong desse personagem também, tá? No caso dos aliados, beleza? Então esse esquema é bem interessante, fora que esse caso dele também que eu vi pra vocês, então no caso ele aqui, ele já tem 60% a mais de dano as Strong. Ele tem o Wicked Deaths também pra, digamos que, abaixar a defesa do boss depois que ele usa o Sobomb, isso que é muito bom também pra tá causando mais dano depois, beleza? Se o cara sobreviver. Muito bom pra Epic Ride também, porque, cara, imagina se eu montar um Team Gitch e todo mundo usando a Sobomb, vai abaixar muito a defesa do boss e todo mundo vai conseguir chulapar ele então, nessa parte, beleza? E tem o Splitter mais 2 também, que é justamente dois Flash Steps a mais, então ele vai ser bem ligeiro na partida, tá? Lembrando que só faltou Long Strike, viu rapaziada? Então, cara, vocês podem ver que o kit dele aqui é mais voltado pro farm, né galera? Principalmente de Epic Ride, na Play vocês vão ver que não é tão interessante assim, tipo, não tem muito, muito dano pra fazer um Super Potion. Potion normal ele faz de boa, tá? Querendo não, é um personagem que farma Potion bem tranquilão, mas, cara, em questão de play, a Play dele não é tão legal assim, mas, cara, dá pra brincar assim, rapaziada? Eu achei, cara, que nem a galera da Live, tipo assim, eu também me surpreendi com a Play dele, tá? Inclusive eu vou mostrar pra vocês agora, tá? Só passando rápido aqui a build do personagem como é que funciona pra vocês aqui, pra vocês ver como é que eu buildei ele rapidão. Essa, já passei vídeo de dica pra galera também. Vamos entrar aqui. É o seguinte, o It, ele é um personagem que é Soul Reaper, né? Então, o interessante é você colocar ele focado pra SP, obviamente que ele é focado aqui, tá? No caso, SP. Coloca item de SP ali, ele também focado pra Soul Reaper. Exemplo, eu coloquei o Chazin aqui, no caso dá 50% a mais de pressão espiritual pra Capitão e Squad Zero e Soul Reaper, beleza? Então, no caso, Soul Reaper vai servir pra ele. Se você não tiver esse item aqui, você pode estar colocando aquela ombreirinha de Tenente que vai servir também. Aí você pode estar colocando a Pylk também, beleza? Que reduz também, ele dá mais SP Fox, né? Que justamente ajudei pra caramba também. Fora os 30% de segundo efeito aqui, no caso do Zid que eu coloquei também, beleza? E tem o Zeta Burotan, que serve pra você estar, digamos que, acertando inimigos que ficam escondidos no cenário. Porque ele é aquele Soul Reaper e, geralmente, quando você vai fazer uma Quest, tem aqueles caras que ficam escondidos na sombra ali, no caso, no andar, tá ligado? Você não consegue acertar ele. Então, se você estiver equipado com o Zeta Burotan, você pode estar colocando também pra fazer a boa, tá? Você pode estar colocando também a boianinha do Shinji, né? No caso, aquele chapéuzinho lá. Dá cor azul, obviamente, pra dar mais bônus pra ele aqui, porque não precisa de azul. Você pode estar colocando o Tenshi Tai também, pra causar mais dano na sua bomba e assim por diante, tá? E aqui você pode estar colocando, se caso for fazer uma play de PvE padrão, você coloca Sair, né? Se tiver Full Stamina junto, até melhor, tá? Full Stamina vai aumentar o dano da vida cheia aí, beleza? Eu coloquei desse jeito aqui, porque justamente foi focado no PvE. Se caso você for colocar pra, digamos que Epic Raid, o mais interessante seria colocar Full Stamina, tá? Porque você consegue manter a vida cheia lá, aí você vai arregaçando o dano com a vida cheia, tá? Mas qualquer PvE, Super Pote, Pote normal, o interessante é colocar Sairzinho nele, pra ele ter mais Strong, digamos, cair dano mais rápido, entendeu? Então, basicamente, isso que funciona, rapaziada. E, cara, vou mostrar pra vocês rapidão também aqui, o T20 dele e o T15, ó, T15 Full Stamina e o T20 eu coloquei Long Stride, porque ele tem dois Freak Steps a mais, com Long Stride, então, que aumenta a distância do Freak Steps, fica bem interessante jogar com ele, olha, fica bem rápido, tá? Fica bem ligeiro na partida, mas você pode estar colocando um dano sobre o Weak, tá ligado? E acho que é mais esses dois mesmo, tá ligado? Dano sobre o Weak e também Long Stride. E o Weak and Deaths você pode estar colocando também pra estar destacando, né? Caso já tem o Weak and Deaths aqui, você pode estar colocando mais um, que aí ele vai abaixando ainda mais a vida do boss, beleza? A vida não, a defesa, na verdade, na porcentagem maior, vai abaixar mais ainda, então, cara, vocês que mandam essa parte, tá? Mas basicamente funciona o personagem, então, na teoria, agora eu vou mostrar pra vocês, então, as presinhas que eu fiz ele em live, tá? Então, fiquem com o vídeo aí, T20, e é nóis, rapaziada. Valeu. Não, vamos fazer uma fase na forte normal, só pra não testar. Passar pelo Weak, né? Killer, olha, o killer dele, cara. Killer Soul Reaper, esse vagabundo aqui, ó, que fala a terra, né? Escondido no cenário ali. Vamos testar assim, testar, hein? Vamos testar desse jeito aqui, pra não ir ver. Katakuri, tamo junto, cara. Mr. Katakuri. Ó, hit cruzada. Beleza. É, padrão zero, né, velho? Padrão zero, bonitinho, né? Reverçãozinho. Eu não falei pra vocês, parece a do Zaraki, só que em escala menor. Muito menor. Segundo, é uma frontalzinha aqui, né? Percebendo pro screen. Padrão zero, né, cara? Coloquei Longstrike nele, ó. Nossa, beleza? Vamos ver. Juntadinha na galera e dá a explosãozinho final. Beleza. Cara, é... É uma play padrão, né, velho? É uma play padrão aqui. É, pega uma areta aqui, mais ou menos, ali, na frente, velho. Lógico, isso aqui é pote normal, né, velho? Pote normal hoje em dia é meme, né? Tem como. É, legal. Ó lá. Ataque base também bem colado nele. A gente parou de martelar na casa do Franco. É, agora ele tá martelando só no jogo. Sacanagem, ainda bem. Bem padronzeiro. Mas é legal, cara. Dá pra brincar assim, velho. Você é com um boyfriend? Fala a verdade, o personagem tem área. Como não, rapaz? É aqui, ó. Ó, tem um controle limpo lá, mano. É, legal, cara. Ele dá uma martelada bem de perto. Bonex 2018, ó, louco. Ó, o Weekend Death falando, ó. Ó, véi. Curtiram? Vamos ver. Super Pot, um Killer no Affiliation. Aqui já vai ter um dano reduzido, obviamente, né, cara? Mas vamos ver a play dele aqui. Vamos ver o nosso Super Pot que ele faz, mano. Ó, tive um dano aumentado ali pra galera ali, hein? Ó, alguém tá dando mais strong pra galera que tá no time azul, hein, que eu vi. Ó, véi. Tá brincando, ó. Fih, ó. É uma strong que você leva os caras. Vai criticando, ó. Viu? My friends. É offline. Fih, ó. Olha aí, mano. Tá legal, véi. Mandando a verdadeira pra vocês. Ó, depois eu até fiz uma playzinha com ele lá na... Lá no Super Pot online, quem tem moral de ajudar eu a criar a partida lá, véi? Cara, é boa sim, cara. Os kids também é legal, tá segundo strong. Ó. É, eu vou fazer um online solo pra né, e ver? Ó. Ficando? Ficando a borotada certinho, né, cara? Porque esses caras ficam escondidos também no cenário. Ah, mano. Tá limpando bonito. Ficando o ultra, mano. Ó, long stride, ó. Ó. Você some no mundão, ninguém enxerga você mais, véi. Ah. Tá vendo? Fui falar. Foi chamar. Aí quem chegou? O Thor. O Thor chegou. Vamos ver. Marteiradinha aqui. Respeita a minha história. Aí ele, ó. Ó lá ele. Lá ele. Aí, ó. Dá pra farmar o Super Pot aqui, né, aqui no D. Mas também, ele tá louco, véi. O cara colocou T20, dois Link Full Transcendence, SP 250 e 500, e um Full Stamina 25, nossa, no do céu. É, tá bom. Deixa eu ver como é que tá o esquema aqui. Caraca, eu nunca fiz safado na minha vida? Mentira, hein? Agora, agora é a verdade, rapazada. Super Potion Online. Vamos ver o que ele vai fazer. Caraca, não tá muito meme não, véi. Eu achei que fosse ser pior. É. Perdeu com isso também, não tá voando. Nossa, mas essa história não pega nada, véi. Não pega longe, mas nem pagando. O que vocês acharam? O Iki também não pega. Meu Deus. Essa é uma dele, é ruim, o resto é bom. Pega muito perto, ó. A segunda é top, hein. A segunda é top. Beleza. É, tá padrão, cara. Se tiver quatro It, que você faz na boa. Não? Logamente, você vai querer fazer com o Super Pot, né, véi. Ele não é Super Pot. Não o Killer dele. Ó. Mas com o Barreto, véi. Tô todo mundo dando legal até. O que vocês acharam? Vou mentir não, que é melhor do que eu pensava. É mesmo, cara. Ó, né, o Killer dele, ó. Ó lá, tá legalzinho. Vem, ó. Esperava menos também, cara. Esperava menos. Ó lá, véi. Falei, falei que vocês que... Nossa, mas essa é a primeira Strong, hein. Pelo amor de... Muito rápida, olha lá. Muito rápida. Tomou o debuff, acabou o homem. Quer ver nos bosses, mano. Quer ver o povo fazendo os bosses. Agora pegou o debuff, né. Nossa, peraí. Ah, vai brincando, ó. Os caras passam por lá, meu Deus, hein. Que game... Marretada dos mob. Marretada dos mob. Ó. Ó, tá dando pra caramba, véi. Tô achando até esquisito esse negócio aqui. Ó lá. Pessoal, tá em Storm, você leva. Ô, louco. Tá bom, mano. Dá pra carregar? Não. Carregar um tiro, os caras vão desanimar, véi. Nossa, pelo amor de Deus, véi. Killer dele de partida. Ó. Respeita a minha história, véi. Espera aí, calma, 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 calma. Opa. Ó, que game é brincando? Nossa. Aqui é o Killer dele, né. Aqui, pelo menos, é o Killer dele. É, só na marretada. Pra ganhar um time, ele ainda é... Como é que é? Ele anda de ré. É muito lento, né, véi. Ah, eu tenho o Convergence também, né. Ganhar 20%. Mas eu era verdadeiro, porque você esperava menos, cara. Porque tem hora que ele tá dando dano interessante, gente. Ó lá, tá vendo? Mano, tem hora que você regaça a vida dos caras, rapidão, mano. Essa segunda é muito boa. Segundeira, né, muito boa. Toma. Toma o debunk da pirâmide. Opa. Ó o Ocrim aqui. Aí ele deu o Ocrim. Nossa. Pô. Eeeh, magro. Magrão, ó. Não ganha o Tukit com o martelinho. Que vergonha, mano. O cara não ganha o Tukit com o martelo, velho. Tô no 23, na hora de geração, mas o Tron fazendo lá. É o louco. É a parceria. Mas ele ri, ri, boy. Vou botar a galerinha aqui, ó. Pô. Pô. Vamos ver. Ó, tá sem testar, hein. Só pra nem ver. Será que atravessa o boss? Não atravessa, né, mano. É, não tem mais nada. Ai, ai. Ah, perdi o Fistamina. Porra. Quick and Deaths aqui, ó. Se eu tivesse parado mais um pouquinho, aproveitar do gancho de um boss pra outro, seria pão, hein. Mas seria pão. É, acabou o Fistamina, acabou o homem, né. Ah, como se diga. Dá pra passar? Dá. Mas é demorado pra caramba. É, mano, vem. Vem no martelado, vem. Vem. Usa o que é pra carilha, vai. Usa. Aí, ó. Martelinho, ó. Martelinho, ó. Tá vendo? Quem que é o Nohan, né, perto do Ichiko, tirando o novo, que tem martelinho? Aí, ó. Rapaziada, eu creio, mano. Na moral. Se juntar quatro Ichiko na fase, passe boa. Beleza? Ó, sacanagem, cara. Pronto tá no lado do peitinho da força. Ó, não foi duas horas pra terminar, não, cara. Não foi, não. Foi apenas quatro minutos e meio. Tá com dois níveis full transcendência SP500. Mais um xadão com o estamina 25, mas com o estamina dele, caraca, hein. Fica no pote mesmo. Fica no pote lá na PIC Rádio que é melhor, né. Vamos ver. Vamos ver quanto tempo demora. Ó. Ah, não posso perder o estamina, só já era. Calma. Calma. Ó, tomou o wiki, ó. Trouxe. É, mas não. Será que eu não joguei essa parte aqui, só morrer, velho. Aí, esse flash. Beleza. Ah. Pra aquele ladinho. É só usar um flash tap, só que não dá ruim, velho. Como é que é o negócio aqui mesmo? Left eyes. Esquerda, esquerda. Ah, tá aí. Esquerda a dedo, beleza. Eu esqueço. Meu Deus. Calma, calma, calma. Olha. Nossa, pera que eu tomei, velho. Ah. Ih, que boato, velho. Passar esquirrino. Passar esquirrino, tá na orelha. Yes. Yes. Olha. Tô martelado de qualidade, hein. Tom. Eu vou esperar pausar a sua bomba daqui a pouquinho. Melhor pra nós. Aí, agora. Ó. Ó, vai brincando, mano. Que top, velho. Por isso que eu sou fã de Ítico. Calma. Por isso que eu sou fã de Ítico, tá vendo? Nossa, que Deus do céu. Calma. Aí. Achou que não dava conta do solo, né? Vocês acharam que não dava conta do solo, né? Aí, ó. Ó. Vai, vai. É? Nice dano. Cara, deu bom, hein? Aí, ó. Sozinho, filho. É que vai, sozinho é a mais difícil. Não, não tá. Você fez 5x. Ah, não. Já era. Música Legenda por Sônia Ruberti